Em uma ordem de concorrentes, em uma ordem econômica de livre iniciativa e livre concorrência, os agentes econômicos devem portar-se como concorrentes, o que deve denotar comportamento impregnado de rivalidade. Será que eu já li isso? Vixe, já li mesmo, que coisa! O mais notável, no entanto, para fingir indicação do porquê o cartel é uma conduta ilícita, é compreender quais os danos causados pelo cartel e, ao final, concluir que toda a sociedade perde com a formação de cartéis. Um acordo de preços implica a maximização dos lucros conjuntos das empresas de um dado mercado. Assim, os concorrentes desenvolvem uma nova dinâmica de comportamento, ao descobrirem que a concorrência não lhes beneficia em nada. Os seus empresários compreendem que poderão aumentar ainda mais sua lucratividade, se unirem-se e combinarem preços. Ora, a concorrência é salutar, porque exige agilidade, eficiência econômica, alcançadas com redução de custos e inovações. Os agentes econômicos descobrem que é possível poupar esforços de todos e ainda aumentar a lucratividade, desde que os preços passem a ser fruto de acordos ou decisões coletivas. Evidentemente, o acordo de preços entre empresários ensejará aumento e uniformização dos preços. De acordo com a análise econômica, a combinação de preços parte da mesma regra de precificação do monopólio, o que indica que os concorrentes decidirão de que forma os lucros conjuntos serão obtidos e maximizados. Para tanto, fixa-se um preço único e supracompetitivo, preço este que não é preço de mercado, decorrente das forças de oferta e demanda, mas sim preço monopolista. Sob a ótica do consumidor, se todos os concorrentes vendem o mesmo produto pelo mesmo preço, o consumidor visualiza o mercado como monopólio. Em outras palavras, o consumidor não vê variação de preços dos produtos produzidos por distintos empresários. O cartel, portanto, faz com que os agentes econômicos se comportem como se o mercado fosse um monopólio.